Olha, Daniela, me preocupa demais a saúde do Estevão. Por isso não meto Ana Rosa na cadeia. Mas se sua sobrinha tentar algo contra o Estevão, eu juro que não pensarei duas vezes. Muito obrigada, Alba. Não sabe como eu te agradeço. Venha imediatamente buscá-la antes que eu me arrependa. Não quero vê-la, e menos na minha casa. E nem no meu quarto. Fala! Não, não se preocupe. Eu vou buscá-la neste momento. Era a Alba. Quer que eu vá buscar a Ana Rosa? Faça isso, então. Não, não, Demetrio. Por favor, me ajuda. Eu não posso sozinha. Isso devia ter pensado ontem. Estava insuportável. Desculpa. Por favor, Demetrio, desculpa. Por favor. Entenda. Toda essa situação tem sido muito difícil para mim. Por favor. Entenda. E vamos buscar a Ana Rosa, por favor. Você está mal, hein? Está muito doente. Alba, muito obrigada. Obrigada mesmo por não tê-la denunciado. Ela é minha sobrinha. Agradeça ao Estevam. Só fiz isso por ele. Vamos pegar nossas coisas. Temos que voltar para o hospital, Carmen. Vamos! Já viu algo? Não a suporto. Não suporto essa bruxa. Shhh, calada. Não é bom para a gente tê-la comigo. É claro, né? Vamos. E para onde vamos levá-la, Demetrio? Por enquanto, lá para casa. Ana Rosa, no estado em que está, não pode ficar sozinha no apartamento. Não. Não, eu não quero ir. Eu não quero ficar com ele. Eu não quero ficar com ele. Calma, Ana Rosa, calma. Seu tio Demetrio, eu só quero o melhor para você. Isso não é verdade. Este asqueroso quer voltar a abusar de mim. É isso que ele quer. O que quer dizer? É isso que ele quer voltar a abusar de mim. O quê? O quê? Voltar a abusar dela? Como tem sido assim? É sério. Abusou dela, Demetrio? Me responda. Se eu me respondeu, Demetrio, a Ana Rosa disse que você abusou dela. Isso é verdade. Mas é claro que não. Vai acreditar nisso. Não vai dar bola para ela. Está louca. Está louca como amor. Eu não estou louca. Eu não estou louca. Calma, Ana. Não fala bobagem. Por isso o tempo não se casou com você. Por que está louca? Louca. Louca. Cadê? Vamos. Eu já estou cheio. Já estou cheio. Estou cheio dessa situação. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Escute. Vem cá. Você escolhe. Ou metemos a Ana Rosa na cadeia ou numa clínica psiquiátrica. Você decide. Vai. Cale a boca. Me soltem! Me soltem! Me soltem! Me soltem! O que está vendo? Eu não sei. Veja o estado dela. Ela está legal. Ela está louca, doutor. Me soltem! Me soltem! Me soltem! Me soltem! Levem e coloquem em uma camisa de força. Me soltem! Me soltem! Me soltem! Me soltem! Dá um jeito nisso, doutor. Me soltem! Evandro quer me ver para pedir perdão? É, Maria. Entendo seu desconcerto. Mas é verdade. Evandro está arrependido. E ele se sente muito, muito mal. E quer falar com você. Se realmente estivesse arrependido, me diria quem é o verdadeiro assassino da Patrícia. Se ele me viu entrar naquele quarto, também viu sair o assassino. Evandro sabe quem a matou. Quem sabe se não é isso, Maria? Se Evandro, além de te pedir perdão, vai confessar o nome do verdadeiro assassino da Patrícia? Hein? Por que não vai vê-lo? Evandro tem muitas coisas para lhe dizer. Vá até lá, não custa nada. Hein? Se convença que foi o melhor. Nas condições em que a Ana Rosa estava, não podia permanecer nesta casa. Ainda mais sozinha. Pelo menos se alegre da Alba não ter mandado ela para a cadeia. É. Me doeu muito deixá-la naquela clínica, mesmo sabendo que foi para o seu bem. Pobrezinha de você. Sofreu muito vendo a sua sobrinha nesse estado. Necessito que você me diga. Me explique o que a Ana Rosa disse no carro. Você abusou dela? Me diz a verdade, Demetrio. Se aproveitou da Ana Rosa? Me desculpe! Me desculpe! Me desculpe, malditos! Me desculpe! Me desculpe! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim, seu imbecil! Não! Malditos! Malditos! Me deixem sair daqui! Não! Não me deixem sair. Malditos! Eu vou me vingar de todos! De todos! Mil vezes, malditos! Vocês vão me pagar! Vocês vão me pagar! Vocês vão me pagar! Não! Me soltem! Me soltem! Me deixem sair! Malditos! Me deixem sair! Não me enrola, Demetrio! Responde! É verdade que abusou da Ana Rosa me responde! O que quer que eu responda? É isso que eu estou te perguntando! Mas sua pergunta é tão absurda que não merece ser levada em conta! Eu quero que me diga! Mas me olhando nos olhos! Olha, Daniela! Tem que reconhecer, mesmo que sofra, que sua sobrinha está louca! Herdou a loucura da mãe dela! E nesse estado, como pode pensar que o que ela disse é verdade? Mas é claro que eu jamais a olhei de outra maneira que não sendo sua sobrinha! É que Ana Rosa... Ana Rosa! Nada! Alô! Ai, bendito seja Deus que me atendeu, Demetrio! O que foi, Carmen? Ouça! Acabei de saber uma coisa que me deixou gelada! Do que se trata? Olha, estou sabendo que Maria foi ver o Evandro que está muito mal, ouviu? Todos nós sabíamos que a qualquer momento o Evandro podia piorar! É por isso! Mas isso não foi o que me surpreendeu! Maria tem certeza de que Evandro sabe quem é o verdadeiro assassino da Patrícia! Isso não pode ser possível! Todos sabemos que a Maria foi quem a matou! Eu já sei, mas foi isso que eu escutei! Maria foi ver o Evandro e, supostamente, ele vai dizer quem matou a Patrícia! Alô? Alô? O que você disse? Que Evandro vai contar a Maria quem foi o assassino da Patrícia? Mas isso não pode ser sério! Não pode ser sério! Maria matou a Patrícia! Foi Maria!